A situação crítica não é só no bairro Chico Mendes não, viu? Hoje pela manhã, uma ambulância do SAMU atolou lá no bairro Canaã. E a nossa equipe fez o flagrante, Wesley Moraes. Rogério travessa a Pantanal, bairro Canaã, segundo o distrito da nossa cidade. Olha, o que a gente vai registrar aqui agora é uma cena no mínimo inusitada. Está vendo aqui a viatura 03 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU? Pois é, eles foram chamados aqui para atender uma ocorrência de uma senhora que estava em trabalho de parto. A viatura veio, entrou aqui na rua, o motorista estava confiando que iria conseguir chegar mais ali adiante. Só que quando chegou aqui nesse ponto, olha só o que aconteceu. Metade da roda ficou por aí mesmo, ó. Entrou aí no barro e atolou o veículo aqui do outro lado, Maikel. Também está na mesma situação. Mostra ali, ó. Também está atolada a outra roda. E olha, isso daí, por conta desse trabalho, por conta desse atolamento, outra viatura precisou ser acionada. Ou seja, duas viaturas empenhadas em uma ocorrência só. Trabalho extra, que acabou mobilizando uma outra viatura que com certeza ficou parada aí por um tempo. Acabou atrapalhando o serviço, né? Atendimento Móvel de Urgência. Lá atrás a gente acompanha agora um outro carro de apoio do SAMU, que realizou aí esse guinchamento da viatura do SAMU. Agora a gente tem a noção aqui, ó. Olha só. E aqui a gente tem, ó. Parece ser algo confiável, né? Tem muita brita e tal. Mas quando chegou bem aqui, ó, não deu outra pra viatura. Acabou atolando. É, Rogério, aquilo que a gente sempre escuta quando vai fazer reportagens de reclamações aí nos bairros da cidade. As pessoas falam assim, na minha rua não passa nem viatura da polícia e nem viatura do SAMU por conta das péssimas condições. Hoje nós tivemos a prova real que isso acontece aqui em Rio Branco. As imagens são de Maikel Costa e Wesley Moraes para o Gazeta Alerta. As imagens são de Maikel Costa e Wesley Moraes para o Gazeta Alerta.